olá gente tudo bom com vocês hoje aqui para mais gente uma outra parte e hoje pessoal a gente vamos mostrar aqui que o tofu picante faz a gente dá um tofu picante eles comem mas eles ficam assim e só alimenta os bichinhos e ele não fica com a cara feliz também e também vou usar minha e como que faz o drone onde se adormecer aqui olha tem que jogar água no momento certo onde que fica tudo perto dele a gente tem que ficar a refinária onde que a gente coloca pelo bagulho onde que é logo onde que a gente faz coisas e aqui é o plot do mercado que a gente que a gente que a gente vende qualquer plot que que tiver a minha casa inicial eu vou mostrar para vocês também olha dá para decorar as os bagulhos da galinha sem ser na slime olha só que fofa vou jogar água no meu trono que eu já tenho mais nossa acabou acabou minha energia que saco aqui ó eu vou mostrar para você aqui a entrada do ordem 15 onde que mostra o saber aqui olha onde que a gente forma quest que a gente pode chamar o amor aqui que é o único que a gente a gente tem que colocar um vídeo para a gente fazer tudo isso daqui gente a 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 gente tem que falar logo pelo lixo meu a gente tem um aquele portador logo aqui, que a gente forma até nisso, porque explodiu o boom, que mostra até a minha casa. Os bichos já estão com fome, eu vou alimentar esses bichos, estão com fome esses bichos, estão fugindo. Mas, os bichos estão morrendo de fome, coitados. Agora, eu conflitei quest fora daquilo. Galinha para, eu vou vender o bagulho de tovelino, que eu já tenho um monte de tovelino disso. Eu vou alimentar a manga menta, porque eles comem, porque é uma fruta. Os bichos ficam colocando, é muito chato isso. Se eu ficar colocando para lá ou para cá, eu vou guardar o tofu picante. E esses bravos que estão querendo fugir. Tem galinha, tem galinha. Ai meu do céu, esse bicho morre de fome. Mas tem alguns que fica com a cara, o cara feliz. Super feliz, mas tinha bagulho. Gente, fica com o tofu picante. Olha só, tem uma garinha, uma carinha do Ordon Cris, mas muito fofa. Mas vamos guardar. Agora, ninguém tá querendo comer, né? Mano, o bicho não quer comer, por quê? Eu tenho que jogar água nesse, esse bagulho. Socorro. O bicho não morre, tipo... Ai, peguei sem querer. Ah, tá. Eles já comeram tudo. Ah, só sei que eu tenho que comprar um drone avançado. Que custagem legal, que eu já tenho muito drone. Avançado aqui, olha só. Tem que colocar dois desses. Pra dar comida pra slime e todos os plots. Ai, mas... Mas como... Mas quanto que eu tenho aqui agora? Mas quanto que é? Doze desses... E... E... Ai, tá... Ai, desculpa, variado. Já tenho. Aqui, guardado. Seis cubos variados. Tem que formar mais cubos variados, porque vai acabar. Vou logo na galáxia. Ah, deixa né. Mas... Mas vou pegar o limão. Mas que tá logo... Não. Tá logo aqui. Para alimentar os bagulhos. Que é o de Rony Quarson. Que eu já tenho. Porque é muito bom. A galáxia... É... O Thor venindo com o Rony. Que a gente tem que achar... A Royal Jelly. Que é um... A fantasia do Rony. Que eu amei. É uma Royal Jelly. Olha só. Tem Lemon Day, irmão. Como seus favoritos. Que ela fez suas merdinhas. Pofo picante. Toma. Pra você mastigar. Matiga. Comida. Vocês amam isso, né. Agora... Toma. Comida. Real. Toma. Ah. Mano. Comeu. De boca fechada. Aqui ó. Toma. Cápsula dessa. Ó. Toma. Cápsula dessa. Carola. Mais. Os bichos já estão... Bravos ainda. Mais. Porque os bichos... Já comeram tudo isso. Só quero. Toma. Mãe. Tá. Já tem que pegar os plots. Mais. De costume. Só sei, né. Mas peguei um. Não sei. Aqui precisa de... De mais. Que eu já vi. De mais. De mais. Como que faz o drone. Assim. Um drone avançado. Que é um drone normal. Que precisa de... De seis. Mel. Que eu dei. Aqui. Aí. Vamos fazer o drone. Aí. Agora vamos conseguir fazer o drone. Eu já peguei. Eu já peguei tudo. Pode ficar. Agora sim. A gente pode colocar o drone. Mas isso tá atrapalhando. Então vamos colocar o drone aqui. O drone. De menos avançado aqui. Vamos colocar o drone. Acho que sim. Aí. Agora vamos colocar o que que ele quiser. Todos os plots. No plantador. Os plots no mercado. Pegar. Os. No apretado. Não. Eu tenho isso. Aí. Eu tenho. Tenho aqui ó. Eu tenho aqui ó. Aí. Aí. Vamos pegar os plots. Os bichinhos. Toma um pouquinho de água. E eles tão morrendo de sono. Tem. Tem mais. Tem mais. Disso. Já. 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 Agora tá mais assim. Né. Tamos. Muito assim. Eu já expliquei. Todas as slimes. Falhos. Todos os bagulhos. Acorda fio. Que que eu fiz com acento no apretado. Acorda. Aí. Acorda. Para comer. Que eles tão comendo. Estão comendo. Trabalha aí. Com o seu. Com o seu novo amigo. Drone avançado. Tá vendendo. Olha. Vai. É. Colocar tudo isso daqui. Mano. Vai ficar velho. Vou colocar logo. Vamos saber né. Aqui. É. Na plantações. No. No. Bagulho cinza. Para ajudar. Que esse daqui. Vai. aqui. a coroa aqui olha a espada que eu amei a coroa coroa que ficou e esse aqui podia ser o lacinho né é só um lacinho Nossa peguei dói mas é um aqui ó olha só com que ela já tá uma menininha e você vai alimentar das coroas para mim e aí vai estar de coroa o que é o jeito mais fácil que eu consegui o real dele e esse daqui qualquer com ai meu Deus é muito caro tá fupicante que eu vou guardar aqui e isso para e estava fendendo os bichos não sei o que que os bichos estão fazendo que vocês colocam o bagulho lá para trás vamos colocar tudo de novo lá para alimentar os bagulhos grátis quero ver que ele alimentar o bagulho tem um monte disso daqui para eles pegaram os napas ó finalmente hoje ela tá pegando os napas de atraso aí eu vou ser inteligente drone mas é só isso no drone deixa eu ver quem coloca mesmo o bagulho eu quero ver e aí coloca mesmo para alimentar as falhas lá e só com muito na pro tratado né vou garantir para dar mais olha mano estão pegando muito fogo fica quietinho ai meu Deus fica quietinho sem pegar fogo fica assim normal não quero ai tá bom o bicho tem muito normal dos bichos normal mas eu vou ensinar vocês a como pegar o slime falho que eu já desbloquei muito ai tem muito do bagulho que eu já terminei bloco tudo desses e vamos ir o baquei Oxi o bicho tá bugado eu faço a mesma ideia eu já posso aqui né posso também já que tem um bagulho obrigada a gente bloqueou primeiro assim porque eu já terminei tudo disso por isso que eu bloqueio eu vou fazer mais isso daqui e olha tem até aqui olha só cacto para eu deixar os bagulho decorar os cacto vou decorar isso daqui não dá tá bom mas vou mas mas olha só também tá aqui né bagulhos eu posso misturar os bagulhos que eu quiser para deixar eu vou misturar loguinho mas isso vai deixar aí no próximo vídeo vou mostrar para você que eu tenho todos os segredos e para vocês só o jogo e tal fófóres darin fofóres sente angelical dar em chão de prata tigre mas vem ele para diante da meca bom arcano da empresa do xe xe xir x né xa 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 é isso é e da e mel gelé real tava molhado Vitória Regia Slime cristalino Vermelho rubi Slime dourado Aurel Amei Slime pra tudo Guardião Amei também Slime guardião Monocromático Slime igrênico Diabólico Slime moseico Estilhaçado Slime torvelinho Slime amaranhado Lóxido negra Slime de Sabe Preje Le Ah Asico Nossa, olha só Mudou direitinho Agora que eu vi Nossa Slime mercurial Boomerang Slime palio Retro Pronto Mas, gente Isso Mas, gente Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou fazer outra parte dessa Então deixa um like Inscreva o canal Ative o seu link Tchau 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 Tchau